E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Gasparin do canal Criação e Produção Animal e hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre os dejetos da suinocultura o que deve ser feito, algumas dicas que você pode estar tomando ou como você pode estar retirando os dejetos da sua baia e da sua criação porque esses dejetos aí não podem ser descartados inadequadamente porque se você fazer um dejeto inadequado em qualquer lugar você pode estar cometendo um clima ambiental então eu vou estar falando um pouquinho aí do jeito que a gente faz aqui tem várias formas, mas eu vou estar falando para vocês do jeito que a gente faz aqui então assim, se você gosta aí da suinocultura, dá um joinha aí, se inscreve no canal aí que Deus abençoe vocês aí E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar falando para vocês aí um pouquinho sobre os dejetos da suinocultura vocês não podem estar jogando esses dejetos aí num local inadequado porque isso daí pode vir ser cometido como crime ambiental porque esses dejetos aí podem afetar a natureza então é ideal fazer o descarte desses dejetos em uma fossa sede ou você pode estar fazendo um biodigetor ou você pode estar fazendo também a coleta deles e usando como biofertilizante então vocês tem que ter cuidado aí com esses dejetos aqui a gente faz a raspagem um dia, no outro dia faz a lavagem ela vai para aquela calha lá no final, uma calha coletora que tem aqui declividade aí em cada baia de 3 a 5% aí quando você lava vai para aquela calha no final da calha escorre a água e vai para aquelas fossas sépticas em todos aqui tem a mesma coisa o senhor hoje está lavando tudo aqui, o seu calha então eu vou estar mostrando para vocês como fica uma baia limpinha todos estão... não está aquela sujeira, mas não é bom aí a declividade vai de acordo com cada baia como vocês podem estar vendo essa daqui ainda não foi... esse daqui já está lavado ele joga uma camadinha de água primeiro para amolecer um pouco e depois ele lava, esse daqui já está tudo lavadinho então acaba ficando algo mais limpinho acaba ficando mais higiênica para esses animais aí vem por essas calhas aqui, todos eles têm umas grelhas aí vai escorrendo pela calha dessa calha vem para cá aí conforme a água não está escorrendo você abre aqui e ele acaba levando esses dejetos embora então não fica aqui e daqui vai passando por todas as baias que tem como vocês podem estar vendo todas as baias tem no final dela o que seria a grelha e essa grelha vai levando esses dejetos até onde a gente precisa todos aqui são de grelha como vocês podem estar vendo lá, o seu Carlos está lavando aqui ainda não foi lavado aí conforme você joga água, ela passa por essas grelhas e entra na calha está mostrando aqui para vocês o seu Carlos lavando um jato de pressão d'água começa por onde a declividade é maior e vai fazendo escoamento porque se você começar da ponta não vai escorrer aí daqui vem passando para esse como vocês podem estar vendo lá no final vai escorrendo a água pelo fundo e vai passando por todos até chegar onde seria a ponta principal que seria aqui onde coleta os três aí daqui dessa grelha aqui vamos para aquelas três caixas que estão lá no final que são as fossas sépticas que é onde vai estar fazendo todo esse tratamento desses dejetos para poder sair aí o mais limpo possível então ele vai estar lavando tudo isso daqui hoje vai estar fazendo essa limpeza para deixar ele conforto então de todos os lados tem o que seria essa declividade e essa água escorrendo ah, mas eu não quero gastar água então aí você teria que estar fazendo a raspagem mas é impossível você cuidar sem estar por lo menos lavando por lo menos uma vez na semana então só tenha cuidado aí de não estar jogando esses dejetos em lugares inadequados para não cometer esses crimes ambientais e assim você pode estar tendo aí uma criação saudável uma criação que não venha a prejudicar nada e claro, você também pode estar usando esses dejetos aí como biodigestor, fertilizante você pode estar usando esses dejetos de várias formas aí vai depender de acordo com cada criação e de acordo com o que você tem em mente que o bolso também aguenta porque às vezes você pensa que um biodigestor é caro e muitas vezes não é pelo benefício que ele vai te trazer então é isso aí galera não esquecendo da declividade que tem que ter o piso de 3% a 5% se possível você vê que não vai colocar mais mas não tem tanta precisão porque o jato vai lavar e vai escorrer toda a água ele começou a lavar o outro lado agora aí já começou a escorrer a água aí também aí esses dejetos vai até no final os dois lados aqui tem essa declividade onde a água vai estar escorrendo até chegar nas poças céticas e é isso aí galera cuida aí dos seus dejetos porque isso daí é algo que pode estar fechando sua granja se você não fazer o descarte correto certo? que Deus abençoe vocês aí e que tenha uma ótima semana aí brigadão e que Deus abençoe vocês aí e que Deus abençoe vocês aí Obrigado.